Música O nome da poesia é É justo a vontade de se beijar Começamos com o serinho Não foi avançado Cheguei bem pertinho E foi roubado Acontecendo o primeiro beijo Não há quem impece Nos lábios é que fica o desejo Do rosto que aparece Só beijando Querendo mais e mais Emagrece ativando É bom e satisfaz Aquele que já provou Com isso está aprendendo Quem ainda não beijou Não sabe o que está perdendo Louco quem não beijaria Uma boquinha doce Haja fórego que deveria Se lambuzar Se lambuzar aonde fosse Para todo lado tem beijar Em todos os cantos tem Se for essa a sedução Se for essa a sedução Eu vou querer também Deixando sem ar Embora é bom e rouca Embora é bom de saborear Vem molhando nessa boca É justo a vontade de se beijar Quem não gosta de beijar Impossível alguém não gostar Sentir os lábios da pessoa Assim dos seus Aquele gosto doce É muito bom Mais uma poesia Para vocês Aquele toque Maravilhoso Que vocês gostam Que eu sei Logo trarei mais Aguarde Muito obrigado Por ouvir E assistir essa poesia E até o próximo vídeo Deixe aí O seu like Se inscreva No canal E ative o sino Beleza